O Romani, isso são uns... pá, está na Steam, está no workshop da Steam, eu fui buscar o workshop da Steam, procura tipo underground cables ou coisa de jane e vais encontrar. Vamos lá começar o nosso próximo episódio. Ora bom pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o meu nome é Tugadeus e estamos de volta com City Skylines, e olha-me esta paisagem linda, fantástica, olha-lhe com o barco ali ao fundo, hein? E tal como se tinha prometido, já fui buscar aqui uns... uns recycling centers para a gente tentar despejar isto, e em princípio vamos fazer nesta zona, fica o que eu estive a ver agora, e eu tenho que desligar esta música e vou ter que começar o vídeo de novo, porque... oi? Vou ter que começar o vídeo de novo, porque não posso ter música no YouTube, não é? Opa, para quieto. Ok, isso assim está bom, aqui está pronto, demora o jogo, ok. Para quem me está a ver na Twitch, vai ser bem engraçado, porque... Oi? E o barco continua lá ao fundo, já viram? Foi muito propósito, é? Pronto, e vamos só aqui, repor aqui, iniciar, e começar novamente. Ora bom pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o meu nome é Tugadeus e estamos de volta para mais um episódio de City Skylines. É, paisagem linda, é? Fantástico. Estava aqui agora, mesmo há 2 minutos a dizer, antes de desligar a música, porque eu pus música no entretanto, que já fomos chegar aqui os recycling centers. Temos aqui este drop-off, parece-me que é um dos mais correiros. Temos este large recycling center, qual é que é o drop-off? Não. É um destes, um destes dois que está muito bem fixe. Está muito bem fixe, por acaso. O Earth Recycling que eu saquei porque tem o nome de Neves, o gajo deve ser português, ou brasileiro. Também pode ser brasileiro, não, devem ser brasileiros chamados de Neves. E é isso. E entretanto, aqui na Twitch, se está alguém a perguntar-me se os recycling centers, e que o Soeiro está a me perguntar-se se os recycling centers são para fazer reciclagem? Não, é mesmo para fazer reciclagem, tipo, em vez de usar, tipo, isto, os aterros, ou usar, tipo, incineradoras, usamos os recycling centers. Usamos os recycling centers para, para coisa e tal, para não provocar tanta poluição. É mesmo só para, nem sei porque é que não está, deve ser colocada ao lado de uma estrada. Eu estou a pôr aqui ao lado de uma estrada e tu não deixas, amigo, és o mesmo animal. E agora vou pôr aqui uns recycling centers, talvez algures aqui. Como, ainda não sei, mas primeiro quero pôr este grande, este grande, ah, ok. Então, mas porque é que dás ali e não dás aqui? Que estranho, não é? Ah, não, 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 espaço usado. Espaço usado pelo quê? Ah, não digas que temos que, não, não temos que há nada. Ah, bem, amigo, entretanto descobri, entre este episódio, entre o último episódio e este episódio, eu descobri, através de assistir-me, que o day-night cycle não vai estar disponível para toda a gente, vai ser pago, ok. E eu estou a pensar que, e tentar virar isto ao contrário, não? Ah, e eu estou a pensar que, pá, estou interessado, estou interessado, mas tenho que, tenho que ver. Olha, ok, assim é capaz de ficar bem. Mas, ok, vai ter uma rua ali a vir por trás. Ok, e é bem que cena, meu, olha para isto. Que cena, mano, fogo. Que cena, mano. Vamos pôr aqui um bocado de uma estrada. Ok, e vamos por esta estrada também só de sentido único. Tal, e upgrade, sentido, sentido único, ok. E já temos aqui o nosso Recycling Center. Ah, eu vou por já estes gajos todos aqui a esvaziar, ok. Está sendo esvaziado. Eles vão esvaziar, possivelmente, vão esvaziar para aqui o Recycling Center. E vamos tentar por aqui mais outro aqui ao lado. O outro aqui ao lado, que... Já vai ser uma zona só mesmo, tipo, para as cenas de Recycling. Já, temos aqui um Recycling Center deste lado, temos outro deste lado. Vamos também dar caminhões a sair daqui. E se calhar agora só mesmo, porque, pronto. Porque sim, vamos pôr aqui o do Neves. Não é porque seja pequeno, é porque é do Neves. E, porque eu saquei de propósito, porque era do Neves. Pronto, e agora fica aqui o do Neves também, que é por causa das coisas. Pronto, e agora vamos pôr aqui mais um bocado de estrada. Este é dois sentidos, por isso vamos pôr aqui uma estrada de dois sentidos igual. Se conseguirmos, não é? Aparentemente, conseguimos pôr assim. Não vejo necessidade de pôr uma estrada aqui atrás, mas... E por mais vamos ter problemas, por isso não vamos pôr nenhuma estrada aqui atrás. Fazer seguir isto para aqui, talvez... Não, não vamos já fazer seguir isto. Vamos deixar isto como está. Porque vamos tentar ligar esta estrada aí a um sítio qualquer. Ih, é uma quantidade de carinhões de lixo. A loucura. Há uns deles que já sabem que podem usar esta faixa e já usam esta faixa, mas aqui esta não está a ser usada, não sei porquê. Se calhar porque... Ok. Vamos selecioná-las todas, porque aparentemente... Eles já estão a usar algumas, mas não são a usar todas. Vamos selecionar todas. Só para vos mostrar como é que funciona aqui um bocado o AI Traffic, ok? Pronto, temos selecionado tudo. Não, faltam estas duas também, ok? E agora, para já, não faz falta, mas vamos lá. E normalmente isto deveria estar assim, ok? Por isso agora a gente seleciona aqui Caminhão e Earth. Horse, Horse, quem não sabe é alguma coisa dos caminhões, dos caminhões, é as cenas dos gajos dos mortos. David, boas, tudo bem? Ah, é o Kid, ok? É o Kid, ok. Eles agora já... Já começam a andar aqui nas faixas, mas este, por exemplo, já não anda. Ah, entrou, ó, viste? Vou ali, e agora vais ficar aí na Buzz Lane? Vais ficar aí na Buzz Lane. E tu já não vens na Buzz Lane, porquê? Ah, porque não estás, não, ok. Está a visto que eles não gostam desta Buzz Lane. Ou então, se calhar é porque vão virar, e então, se calhar como vão virar, supostamente como vão virar, não, por acaso até vão seguir em frente. Ok, não interessa, estes gajos são mesmo, olha, temos aqui um tráfego de caminhões a descarregar. Está a retornar a instalação. Estes são gajos, é uma da vista. Ok, acabamos de criar trânsito de caminhões. Ok, vamos explicar aos gajos que esta faixa é só no sentido, que é para ver se isto resolve. Ok, espera aí. Ok. Ok, pronto. Ok, mas estes que vêm agora aqui deste lado, depois não conseguem sair para de mal lado nenhum, por isso mesmo tenho que fazer aqui. Ah, pá, que confusão. Não, podem, se calhar ainda aqui, podem ir para aqui do lado, podem ir para baixo. Ok. Eu acho que este é que estava aqui a ser o problema. Lola, lola, que cena. Que cena, mano. Ok, eles vêm dar a voltinha. Chegam aqui. Entram. Saem. Estes não conseguem sair daqui ainda. Ok. Ok, eu acho que agora com o tempo as coisas já vão começar. Já se vão começar a resolver. Vamos lhe dar tempo. Acho que isto vai dar caminhão de lixo para uma só zona. Ok. Está aqui a nossa nova zona ambientacional. Que ainda não pusemos... Opa, fogo. A sério. Oh, careca. Tu não acordes para a vida que não é preciso. Estava a pensar, porque é que ninguém se muda para aqui? Porque nós ainda não fizemos isto... Ah... Para eles... Para eles se mudarem, não é? Que tal... Deixarmos os gajos mudarem-se. Também dava jeito, não é? Seguro eu vou experimentar com este, que é capaz de ser mais rápido, não é? Ok. Ok. Nós aqui vamos ter que pôr serviços, não é? Como já é normal na cidade toda. Vamos ter que... Ah, esqueci-me de ir ver os parques, por acaso. Estivemos nesse tema Workshop. Esqueci-me de ver a cena dos parques para... Para meter aqui no meio. Mas aqui já vamos lá... Já vamos lá ver. Por acaso, eu penso a fazer uma coleção na Steam. Ah, de... Vamos pôr aqui um... Um bocado de zona comercial. Na Steam para fazer uma cena de... Uma coleção. De... Uma coleção de... Como é que eles chamam isto? Isto não são mods. Isto são... Bem, tem outro nome qualquer, mas é básico. Os gajos saem. Eles vão entrar a volta aqui e ir para aqui. O que é que os gajos vêm aqui fazer aqui ao fundo? Ainda não percebi. Ainda não percebi o que é que os gajos vêm fazer aqui ao fundo, mas... Cadê o cemitério? Ah, já temos cemitérios. Pronto, estava a falar de cemitérios e pronto. Ok, vamos pôr aqui uma... Uma estrada. Para permitir que... Ok, pronto. Agora sim. Grande cidade. Ou cidade grande. Pronto. Era esta. Esta é... Está no som 1. Esta era a coisa mais importante para já. Vamos tirar daqui. Vou tirar daqui este bocado de estrada. Isto está-me a fazer espécie, ok? Vamos dizer que esta estrada é só para seguir para cá. Porque senão isto... Opa! Ok. Pronto. Agora anda aquele ali no meio da ralva que não sabe o que é que há de fazer. Anda aquele no meio da ralva que não sabe o que é que há de fazer. E estes gajos não sabem o que é que há de fazer. LOL. Ok. Este aqui já ficou um bocadinho... Já ficou um bocadinho melhor. Estes gajos aqui estão a tentar... Fazer o quê, exatamente? Estão a tentar perceber o que é que há de fazer à vida, não é? Ok. Pronto. Pronto. Pronto, amigo. Já está bom. Pronto. Isto vai ser a nossa zona de reciclagem, ok? Instalação vazia. Por isso vamos poder destruir. Yep. Yep. E não temos cá aterros. Que é isso mesmo que a gente... Que a gente... Não queria era ter aqui aterros, ok? Isto vai ser só zona industrial. Por isso vamos deixar os gajos construir aqui à vontade. Temos aqui a autoestrada para proteger de poluição cenoura e essas coisas todas. O que me parece bem. Por isso para já vamos deixar aqui a zona industrial. Temos o nosso centro de reciclagem. Está-se bem. E a nossa nova zona habitacional. Está a crescer. Está a crescer. Pronto. Agora tenho que ir à procura dos parques para começar pelo parque sair na cidade. Que é aquilo que nos está a faltar. Mas agora já temos zonas residenciais de alta densidade. E é isso que nós vamos começar a trabalhar. E tenho que arranjar umas árvores e uns parques para meter aqui, não é? Pois. Pois. Ah, espera. Há uma coisa que eu tenho que fazer aqui. Como é que a gente vai fazer isto? Onde é que isto sai? Eu tenho aqui uma cena que fui buscar. Na Steam também. E está muito louco. Eu só não sei onde é que aquilo está. Mas está muito louco mesmo. Jupa. Temos aqui o Parlamento. Temos, não sei o que. Temos 50 mil coisas aqui. Mas, olha, temos o McDonald's. Mas isso já tínhamos da última vez. Tenho para aqui um MaxMath ou um MediaMarket. Não, este é o Ikea. Temos aqui um MediaMarket. Ok. Mas não é isto que eu ando à procura. O que é que temos aqui? Porque eu acho que isto não está aqui nos monuments. Deve estar em outro sítio qualquer. Deve estar em outro sítio qualquer. Qual sítio? Se não está aqui nas estradas. Será que... Puseste aqui, amigo? Sim, playway to six lanes. Não. Também não. Ah, isto é uma cena que eu quero usar. Isto é enorme. Que eu vou querer usar aqui. Para ver se fica porreiro. Mas a gente já lá vai. A gente já lá vai. A gente já lá vai. Eu agora queria pôr ali. Não é isto. Também não é este. Onde é que raio? É que... Está aqui a da pecaria. Eu já vi aquilo há bocado. Aqui no jogo. E agora não encontro. Mas eu sei que está. Algures. Num sítio e bem da parvo. Tem que estar num sítio e bem da parvo. Para eu não encontrar. Isto são os sinais e tal. Do lixo. Ok. Temos que ir por aí um cemitério. Já sei que temos que ir por aí um cemitério. Ahá. 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 Dá para pôr aqui. Mas... Aqui não dava muito jeito por aqui. Não era? Porque aqui também não ficava bem. Vamos tentar pôr aqui noutra... Será que dá para conseguirmos pôr aqui na... É que o problema é que devia ser mais aqui. Porque temos aqui esta estrada. Porque senão isto não tem grande lógica, não é? Se não está a pôr aqui. Ver se aqui... Aqui já dá para pôr. Domingos, a partir de agora, pagueis portagem. Ok. Estamos aqui com um problema de... Estamos aqui com um problema de tráfego. E acabei de pôr aqui a portagem. Que é para ajudar ainda mais ao tráfego, não é? Fantástico. Ok. Eu acho que aqui vamos ter que tirar aqui o... Vamos ter que tirar aqui o... O buzzlane. Vamos pôr normal. Para ver se... Se ajuda. Porquê é que vocês abrandam tanto? Meio... Cá está a cena deles irem todos... Vão todos, querem todos ir na mesma... Na mesma faixa. Ok. Já está a correr um bocadinho melhor. Mesmo assim está a criar um trânsito sem cidade. Porque não há carros, não há nada. Tipo, é mesmo são eles a abrandar. Tipo, porque tem que ir tudo na mesma faixa. Ah, mas agora aqui vai criar trânsito por causa disto. Ah não, isto tem semáforos. Ok. Ou se calhar não tinha semáforos. Se calhar só ficou com semáforos agora. Falso. Ok. Já, se calhar podia ser o programa dos semáforos. Ok. E por falar nisso... Lá vamos nós com os semáforos novamente, não é? Vamos lá aqui... Falso. 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 Oito. True. Falso. Falso. Muito bem, sim senhora. Falso. Falso. Sem sem semáforos, por favor. Sem semáforos. Muito bem. Pronto. Ok. Ok. O problema ali era... Os semáforos neste jogo é que estragam túnel. Isto agora é que os semáforos neste jogo estragam tudo. E a prova está aqui. A partir do momento em que a gente tirou os tráfegos, o carro da polícia ia passar no meio das portagens. Tipo, isso que é agonismo, tipo. Mas olha, mas está fixe o facto de ser assim, tipo, portagem. Pagam portagens para entrar na autoestrada, estão a ver, não? Estão para ir para a zona industrial de reciclagem, não sei o quê. Está louco. Está fixe. Está-se bem. Curti do modo. O que é que a gente pode... O que é que não estás a construir aqui? Porquê? Amigo, tens de elasticidade, tens água. Tens a água? Tens. Ok, ok. Estamos com falta de zonas comerciais. Antes das zonas comerciais vamos mais a pôr aqui algorzum, um cemitério. Vamos pôr aqui algorzum, um cemitério. Aonde? Pois o problema é que agora é que a cidade está construída. A gente vai pôr aqui o cemitério. Não, não vai dar para a cidade toda. Ok. Há aqui umas casitas que vão ter que sair. Pronto, olha. Era ali quase, mas vai destruir ali aquela onde também, estão a ver? Não dava muito jeito. Aqui temos espaço usado. Aqui também temos espaço usado. Ok. Vê aqui. Estou a ver que há aqui alguém que aparentemente está com problemas de... De água. E cá está novamente os problemas de água que já começam a sair habituais. Ok. Agora já está resolvido. Há aqui o pessoal que está a se queixar que o lixo não chega aqui. É porque tivemos ali aquele problema de... Tínhamos ali aquele pequeno problema de tránsito porque o lixo até chega aqui bem, não é? Outra vez, semáforos. Outra vez, semáforos. Cá está. Falso. A partir do momento em que a gente vai tirar aqui os semáforos, vai deixar de haver trânsito e vai deixar de haver problemas. Quanto é que apostas? Quanto é que apostas, hã? Aqui também não temos. Aqui temos. É pá, fogo. Temos mesmo que tirar aí um momento. Acho que a cidade começa a crescer muito. Precisa tirar aí um bocadinho para... Para pôr aqui semáforos. Bem. O princípio do Link Center está feito. Os gajos agora querem as zonas comerciais. Está aqui a nossa zona habitacional. Ainda falta crescer mais um bocadinho. Nós não temos propriamente espaço para pôr aí umas zonas comerciais. Opa, não querias trânsito aí que eu não estou a gostar de ver esse trânsito aí, ok? Zona comercial, zona comercial aqui. Ok, nós supostamente temos que pôr aqui zona comercial, aqui nesta zona. Que é para proteger depois por causa dos... Poder colocar aqui mais umas habitações. Por isso, para já ficais aqui com este espacinho. Que já ficais bem, ok? E este espacinho aqui também. Para a zona comercial, ok? E já ficais bem. E vou-te dar aqui esta zona toda. Pelo menos este bocado aqui. Vou-te dar aqui esta zona toda de zona comercial. Pronto. Vai, não te chateis, ok? Aqui podemos pôr aqui um bocado aqui de zona comercial. Zona comercial não. Zona industrial. E podemos pôr aqui um bocado... Ah, não podemos... Ah, sim, podemos, ok. Podemos que aqui... Agora está a pensar, estamos a tirar água daqui e estamos a pôr aqui a zona industrial. Isto vai dar problemas. Não. Não. O bairro do Conquilhas está ao pé do mar. Lol. A gente faz o bairro do Conquilhas, faz um dia destes. Vamos lá ver. Então, nós temos aqui uma avenida que supostamente seria uma avenida principal. Esta. Porque esta aqui foi uma das primeiras que a gente fez. E já está uma artéria bem complicadita. Eu acho que vamos fazer mais uma aqui, tipo... Aqui onde está o cemitério. Vamos pôr... Ok, tem snap. Ok, prende lá isso nos 90, se a chegar. É no control. 85 graus. Por que 85 graus? Eu quero isto nos 90. Ok. Ok. Temos aqui um bocado de desnivelação do terreno, mas pronto, olha, é o que se arranja. Aqui, nesta zona, eu quero tentar fazer aqui uma cena um bocado aparvalhada, mas vamos ver o que é que sai daqui. Primeiro que tudo, a gente vai querer fazer aqui uma zona terrestre... Terrestre. Só de... Só de pedestres. Ok? Uma zona só de pedestres. Um, dois, três, quatro, cinco... Não sei se... Ok. Mas está bom. Serve. Vou dar aqui o mínimo espaço. Ok? E vamos pôr outra até aqui. Ok. E agora vamos tentar ligar aqui a estrada. Hum. Ok. E depois a gente já vai fugir aqui em baixo. Já vamos fazer isto um bocadinho melhor. Ok? Isto é mesmo só para ter isto tudo certo. Estes postos de eletricidade vão ter que sair daqui. Mas agora vão ter que servir mais só mesmo para decoração. Por isso, vamos pôr-los aonde? Vamos pôr-los aquilo junto aqui à zona industrial. Só mesmo para decoração. Porque a gente, honestamente, não precisa deles. E por isso não tem importância onde é que eles vão ficar colocados. Por isso, vamos colocá-los aqui só mesmo para... Só mesmo para o gozo. Que aparentemente não posso pôr mais nenhuns. É que nós temos mais zona industrial aqui. Está com falta de... Está com falta de trabalhadores pelos vistos. E não vou pôr mais nenhuns. Outros acho que vou destruir. Porque não estou com vontade de estar aqui a... A mudar-los a todos. Mas pronto. Ok. Está fixe. Está engraçado. Ok. Estes aqui... Bom, adeusinho. Até à próxima. Sim. 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 E sim. Pronto. Temos que fazer o bairro do Conquilhas. Não se esqueçam. Não se esqueçam. Temos que fazer o bairro do Conquilhas. Não sei aonde. Nem quando. Mas... Ah, ele queria um bairro junto ao mar, não era? Bora lá. Conquilhas, já te vou dar aqui o teu bairro junto ao mar, é? Ok. Tu vais te juntar aí a esse. Exatamente. Ok. Eita. Corta-te aqui. Ok. Este também corta aqui. Um bocadinho... Podes, podes ir para aqui um bocado aqui, coisa e tal, não sei o quê. Estamos sem eletricidade? Como é que estamos sem eletricidade? Opa. Pronto. Eu não vou dizer. Não precisamos deles, mas afinal de contas precisamos. Vamos por aqui mais uma usina. Vamos pôr já duas só por causa das coisas. Pronto. Isto depois só vai ter que sair daqui. Ah, e por acaso, já que nós temos aqui uma zona industrial... Vamos pôr aqui as novas usinas aqui deste lado. Ok. Pronto. Já temos que ter ido para pôr as usinas. O trânsito dos caminhos de lixo já desapareceu. Graças a Deus. Ah, lol. Agora já devemos ter eletricidade suficiente. Ah, ok. Já voltamos ao máximo. É porque eu estava a tirar ali exposta de eletricidade. E então... Coisa e tal. Ok. Estes gás tem que sair daqui. Boa. Temos que parar porque agora fiquei sem água na... Tira dali a água. Ficamos sem água no coiso. Precisamos ter que pôr novamente aquelas coisas... Tipo underground. Mas antes de... Vamos pôr underground. Vamos pôr mesmo tipo... Underground. Depois eu... E depois eu com o tempo vou lá e tento... Oi. Segurinho. Ah, e depois eu com o tempo vou tentar ir... Vou tentar ir ver disso. Deixa eu ver como é que nós estamos aqui já agora. Ok. Mas vamos ter que aumentar aqui... Como é que estão os nossos esgotos? Estão aqui. Vamos ter que aumentar aqui o esgoto. Eu quero construir uma cena de... Uma cena nova. E... Andamos aqui... A tratar de... Pormenores que... Pronto. São importantes mas que... Mas que são chatos, pá. Fogo. Deixa-me construir a minha cidade quieta e sossegada. A cidade do Caldo. Pronto. Vamos lá aqui novamente aqui aos bairros. A Praça Machado. Não é a Praça Machado. Mas pronto. A gente já vai lá. Vamos tirar aqui. Vamos usar aqui mais um bocadinho. Só aqui assim junto à costa. Vamos tirar este bocado aqui. Ok. Vamos tirar aqui junto aqui à estrada. Ok. Isto aqui vai ser outro bairro. Ok. Se quiserem dar-lhe um nome aqui para esta montanha floresta, estejam à vontade. Façam aí as vossas sugestões. Eu já vou dar... Já tenho aqui uma sugestão. Eu já tenho um nome aqui para este bairro. Para a Praça Machado. É junto ao mar. Não é? Por isso vai ser o bairro do Conquilhas. Vai ser o bairro do Conquilhas. Conquilhas. Pronto. Cá está. É um bairro fixe, pá. Pocado assim... Mal aspecto. Mas é um bairro fixe, pá. Nova construção. Já. Ok. Eu sei que tenho novas construções. Ok. Já. Vamos chateis. Vai. Com calma. Com calma, pessoal. E agora? O que é que eu ia fazer aqui? Ah, ok. Eu já sei o que é que ia fazer aqui. Ok. Já temos isto. Agora aqui ao fundo, queremos pôr aqui qualquer coisa. Qualquer coisa do género. Temos aqui o grande arco de Paris. Não é? 50% de downscrédia. Vamos só olhar para ele primeiro. Não. Não me parece. Não parece que seja a coisa indicada para pôr ali. Não. Não. Não, não. Mas há para aí mais cenas. Espera aí. Vamos começar por aqui. Nova construção. Sim. A gente sabe. Temos aqui um parlamento. Parece interessante. Temos para aqui... Eu queria que alguma coisa que fosse mesmo... Talvez... Talvez. Talvez. O que é que isto é? Isto é o que é? É Drosdow Village Transamerica Pyramid. Ok. É do Drosdow Village, por isso é uma cena boa. Vamos lá tentar... Vamos dar um bocadinho para aqui. Um bocadinho para aqui. Vou dar aqui este bocado aqui assim. Pois é. Não vai ter aqui uma... Uma coisa aqui no meio, não é? Será que eu consigo... Colocar este aqui assim aqui ao meio. Uma coisa que fique assim mais ou menos alinhada. Ui. Talvez. Ok. Haha. Haha. Epá. A cena do terreno não sei direito é que me está a chatear um bocado, meu. Fogo. Jesus. Mas pronto. Não há de ser nada. Não há de ser nada. Aqui a Drosdow Village vai ter que levar aqui uma estradazinha aqui à volta. De qualquer maneira. Por isso... Por isso vamos lá pôr aqui já aqui a estradazinha dela aqui. Vamos lá mais para aqui que é para me dar-se aqui. Que é só dar para pôr aí. Não dá para pôr ali daquele lado, não? Só dá-se para aí. Não dá-se para o outro lado. É estranho, é? Fogo. Mete lá isso no... Bloquei a... Ah, não. Agora tenho o Snap desligado. Já. Mantenha lá isso nos 90 graus. Vou só esticar um bocado mais para cima que é para podermos... Depois ligar aqui atrás o mais direito possível. Ok. Ok. Pronto. Já temos aqui a ligação aqui à Drosdow Village. A gente já vê aí o que é que vai fazer. Vou só dar aqui um corte. Pronto. Temos aqui a torre da Drosdow Village. Com o correiro. Agora, vamos querer pôr uma estrada aqui à volta. Uma estrada com trânsito. Será que fazemos o quê? Seis faixas? Eu acho que seis faixas é capaz de ser o mesmo tipo. Mas estou com receio que venhamos a ter trânsito. Perce. Ok. Vamos lá tentar. Se eu sair... Isso nunca vai ficar 100% direito. Por isso... Não. Primeiro dá-me aqui uma direita. Pronto. Agora sim. Vamos fazer uma curva. Assim. Assim. Será que a gente consegue fazer uma espécie de... De rotunda aqui à volta do Drosdow Village? Já, eu acho que vou fazer como fizemos ali no início. Põe-me à direita, se a favor. Assim. Ok. E agora a curva. Isto é muita concentração, pessoal. Ok. Mas depois o Drosdow Village vai ter que vir um bocado mais para... Vai ter que vir um bocado mais para o meio. Se não fica... Se não fica mal, não é? Ou... Opa. Ok. Agora à direita, novamente. Mas para acaso era fixe que tivesse... Que tivesse tipo... Teclas de atalho. Dava jeito que tivesse... Que tivesse teclas de atalho. Então vamos lá ver aqui. Vamos... Vamos pegar aqui no Drosdow Village. Vamos meter-o aqui. Ok. E vamos tentar... Ver aqui qualquer coisa. Será que aqui que ficava bem? Agora consegui meter isto no sítio. Acho que sim. Acho que sim. Acho que vai ser isto. Acho que vai ser mesmo isto. Tem que estar ali aqui alinhado ali com... Com esta avenida principal. Ok. Já. Está relativamente no centro. Parece-me a mim. Parece-me. Ok. Parece-me agora. Já. Agora temos aquela cena que ele não pode ficar ali mesmo ali encostado. Não é? Mas também não faz mal. Porque... Ok. Mas este lado ficou encostado. Por que este lado não pode ficar encostado também? Porquê? Amigo. Diz-me. Explica-me. Se tivesse uma justificação lógica eu aceito. Ahá. Ahá. Faz a ver? Quem é que manda aqui, amiga? Quem é que manda aqui? Puxar-te este aqui para cima. Puxar-te este aqui para cima. Ah. Muito mais bonito. Pronto. Já fica ali... Já fica tapada ali aquela cena de... Ops. Por acaso não é isto que eu iria fazer. Mas pronto. Também serve. Também serve. Para ter mais este aqui de lado. Ok. Não está a coisa mais bem centrada do mundo. E tal. E coisa e tal. Mas... Epá. Já é qualquer coisa. Ok. Daquilo que... Daquilo que se tem. Já é um princípio. Já é um princípio. Ok, pessoal? Não... Não ponham para ir a ser grandes bits. Por causa de... Por causa de não estar completamente centrado. Ok. Mas está tipo... Dentro daquilo que é possível dentro do jogo. Está mais ou menos ok. Hã? Está mais ou menos ok. Acho que... Parece que aqui está mais largo. Vou fazer uma confusão. Sequeira não. Sequeira depois estar tudo... Ou depois estar tudo feito. Ok. Nós agora vamos fazer isto tudo muito bonitinho. E tal. Sequeira fique melhor. Mas por hoje vamos chegar por aqui com este vídeo de Aerotrack. City Skylines. O meu nome é do Cadêves. Como vocês já sabem. Muito obrigado pela vossa companhia. E... Até à próxima. Até à próxima.